Gente do céu, essa seguidora aqui ó, ela comentou assim, ai não tive essa mordomia não, morava na cidade, mas ia a pé pra escola. Gente, só quem mora na roça estuda de van, sabe que não tem nada de mordomia não gente, é tenso. Igual, agora tá melhor pras crianças, porque eles saem daqui 11 horas pra chegar meio dia, meio dia e vinte, que é a escola deles né. Mas mesmo assim é uma hora e tanto que eles ficam na van, só que na minha época gente, que eu comentei com vocês, que eu saia de casa simplesmente umas 9 e meia, 10 horas, não lembro, 9 e meia, 10 horas, não lembro exatamente a hora. Mas eu lembro que eu chegava de noite já em casa, porque a roça era muito longe sabe, da cidade e tinha que andar muito, muito pra poder chegar na escola. Então, só quem estudou na roça sabe que não tem nada de mordomia gente, e nessas vão, é bem chato, bem tenso. Gente, só pedir desculpa pra vocês aqui, porque eu sei que vocês querem muito ver os outros stories normais, aí as vezes eu tô aqui gravando pra vocês muita publi e tal. Só que assim gente, esse é o mês da Black Friday, é um mês assim que entram muitas promoções, entram muitas coisas, sabe, e eu fico doida pra vocês poderem aproveitar tudo. E aí eu encho vocês de tudo, sabe, porque eu sei o tanto que é bom esses produtos, sabe, eu sei o tanto que vocês vão gostar, o tanto que vai mudar a autoestima de vocês. Então, de verdade, eu quero muito que vocês testem esses produtos que vocês comprem, não só por mim, sabe, tipo, mas por vocês também. Gente, meu cabelo, ele era simplesmente detonado, e olha esse cabelo, gente, é a minha última, esse aqui tá lá em cima, sabe. Aqui eu preciso retocar a raiz, porque meu cabelo já tá crescendo muito, né. Mas, eu peço desculpa pra vocês, mas a partir de manhã as coisas vão se normalizar por aqui, tá bom? Eu peço muita compreensão. Gente, olha o que o Likker fez. Isso aqui, gente, chama coxinha falsa. Porque é como se fosse uma imitação de coxinha. Aí o Likker fez. Não tô desfocando. Aí, o Likker que inventou essa receita. Ele fazia, gente, quando a gente morava na cidade. E a gente não tinha muita condição, assim, pra comprar coisas diferentes todos os dias, né. Aí ele inventava essa receita com o que a gente tinha em casa mesmo. Aí é uma coxinha falsa. Tipo uma bolinha, e aqui dentro tem massa de frango com batata. Muito gostoso. Tá desfocado, mas enfim. Hoje o dia foi bem cansativo. Trabalhei bastante. O perigo tava bem enjoado, gente. Eu fui acabar de ir numa casa, eram 8 horas da noite. Pra vocês terem noção de como que é. Agora eu comecei a jantar. Olha a hora que eu jantei. Com as minhas cápsulas. Que são as cápsulas que eu falei pra vocês, que voltou no site. Essas cápsulas aqui, gente. Elas aceleram o cabelo da gente no nível. E a minha caiu. Mas eu vou tomar ela aqui. Junto com vocês. É isso. Agora dormir. Escovar os dentes. E dormir. Beijo. Gente, olha aqui. Vou dormir. Mas com a casa bem limpinha. Hoje eu limpei a casa. Era 6 horas da noite. Mas eu limpei. Tá tudo arrumadinho. Olha isso, gente. Aí, o Joãozinho roubando. As crianças estão ali dormindo. Aquilo ali é uma fralda que tá no outro quarto. Eu já peguei e pus pra lá. E aqui tem tudo limpinho. Batia a casa. Tudo ajeitadinho. Graças a Deus. Aí, a gente tem umas lancinhas ali agora. Mas olha aí, eu já arrumo.